O time de Voivoda Fortaleza joga hoje contra o Fluminense de olho na liderança. Se vencer, fica a três pontos do líder Botafogo e sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Será inédito para o futebol do Nordeste e será um grande feito que um time nordestino consiga fazer no Campeonato Brasileiro dos pontos corridos. É um jogo de suma importância para o Leão e precisa vencer o Fluminense, que viva uma montanha russa no Campeonato Brasileiro. Confira o debate e créditos ao Esporte TV da Globo. Bora para o vídeo. No retorno do Campeonato Brasileiro e está, sim, brigando pelo título este ano. Vamos trazer, então, para o Papo Daniel Farias, direto de Fortaleza, para falar desse confronto entre Voivoda e Mano Menezes, que está mais interessante, pelo menos se a gente considerar retrospecto, para o Voivoda. Bom dia para você, Daniel. Bem-vindo ao Redação. Bom dia, Joana. Um abraço para você, para os companheiros de bancada. Exatamente. Voivoda que leva muita vantagem contra o Mano Menezes nesses históricos de confronto. E essa partida, Joana, que é uma partida que, para muitos torcedores, pode parecer apenas mais um jogo do Campeonato Brasileiro, mas que, para o Fortaleza, é um confronto decisivo, porque, como você disse, Fortaleza segue mais vivo do que nunca na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Fortaleza vai em busca desses três pontos importantes na tabela de classificação e eu queria trazer três pontos também de destaque dessa partida para o Fortaleza. O primeiro deles é justamente esse. Fortaleza luta pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro, principalmente se vencer a partida dessa sexta-feira contra o Fluminense. A distância, que hoje é um pouco maior, se o Fortaleza vencer, pode cair para três pontos em relação ao líder Botafogo. Caso vença, o Fortaleza também fica ali a apenas um ponto do Palmeiras, que é o vice-líder, o segundo colocado da Série A do Brasileirão. Então, esse jogo é considerado como uma final para o Fortaleza. É um divisor de água. Se o Fortaleza conseguir vencer o Fluminense, ele, de fato, está mais do que nunca vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, é uma partida muito importante para o Tricolo do Psy, que, como você disse, vem de uma sequência muito boa. Duas vitórias por 3x0 sobre o Juventude fora de casa e, na última rodada, sobre o Vasco por 3x0 aqui na Arena Castelão. Outro fator importante é que o Fortaleza pode alcançar a meta, o objetivo que eles haviam traçado para essa Série A do Brasileirão nessa partida. A gente conversou há algumas semanas com o CEO, Marcelo Paes, e eles tinham traçado uma meta de 64 pontos. Eles acreditam que, com essa pontuação, o Fortaleza estaria praticamente garantido na fase de grupos da Libertadores. Hoje, o Fortaleza está com 63 pontos. Então, caso ele empate ou vença essa partida, alcançaria essa pontuação. E aí, o Marcelo Paes falou, depois que a gente alcançar esses 64 pontos, aí, quem sabe, a gente pode sonhar com o título. Então, o Fortaleza vai em busca de bater esse objetivo. E o Voivoda vai contar com alguns retornos muito importantes para esse jogo, principalmente dois, né? O zagueiro Tomás Cardona e o volante Lucas Sacha, eles que estavam indo no departamento médico do Fortaleza, foram desfocos nas últimas rodadas, mas se recuperaram nesse período aí de 12 dias sem jogos, devem estar à disposição do Voivoda, embarcaram com a delegação, né? Não sabemos ainda se serão titulares ou não, mas certamente estarão no banco de reservas. Por outro lado, o Matheus Rosseto, volante do Fortaleza, vem sendo titular com o Voivoda, cresceu muito nesse segundo turno, completou a série de três cartões amarelos, está suspenso, não entra em campo nesta noite lá no Maracanã. Então, jogo muito importante para o Fortaleza, tratado como uma final de Copa do Mundo nessa luta pelo título da Série A do Brasileirão. Fortaleza, mais uma vez, fazendo uma bela participação. É inacreditável, né? Levando em consideração a quantidade de viagens que o time tem que fazer, o trabalho de Voivoda... A logística realmente é um desafio. Já falei com alguns jogadores sobre isso, mas eles falaram que nos últimos anos isso melhorou muito, que eles começaram a fretar voos, tomar um pouco mais de cuidado nesse deslocamento e isso explica também, né? Não é coincidência, eles melhoraram a... Mas ainda assim, muito ação. Ah, sim. O Brasil é muito grande. Mas poderia ser... Era mais desgastante, né? Então eles... O Fortaleza merece que haja mais cuidado e, de fato, a logística é muito mais pensada hoje, com voos diretos, com voos fretados, justamente para que se diminua o desgaste. Mas a distância não tem como, né? Eu acho que o Fortaleza vai enfrentar no Maracanã, e eu quero saber a opinião do Daniel sobre isso, que é o seguinte, o Fortaleza, ele sempre correu por fora, né? Correu por fora e tal, não, está tudo bem e tal, babá. Enfrentava até um preconceito, às vezes, por pontuação, ele já era um candidato a título, mas ninguém falava do Fortaleza, às vezes falava assim, Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Esqueci do Fortaleza, que estava entre o segundo e o quarto colocado e tal. Mas teve um momento, há umas seis rodadas, que o Fortaleza mostrou as caras, né? As garras do Leão. E, realmente, assim, estava muito próximo de assumir a liderança. E aí, essa ansiedade, essa possibilidade, acabou minando o time. O time claramente ficou nervoso com essa responsabilidade, ansiedade e tal. E hoje, o Fortaleza vem de duas vitórias, o Fortaleza, ele chegou assim, não, não sou mais candidato a título. Ele volta a ser candidato a título, né? Essa ansiedade, né? Porque aí, assim, você acha que pode, talvez, prejudicar, porque aí, talvez, perder um pouco a questão do time mais, mais equilibrado, e partir para o ataque, para poder tentar resolver logo isso, e aí levar um contra-ataque de um Fluminense também que está precisando vencer. Você acha que essa ansiedade, talvez, possa prejudicar um pouquinho, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que, principalmente, ali, depois da eliminação na Copa Sul-Americana, lembrando, o Fortaleza caiu, né? Para o Corinthians, foi eliminado nas quartas de final. Eu acho que isso afetou bastante o psicológico do Fortaleza. Tanto é que, depois dessa eliminação, a gente vê que foi justamente esse período de oscilação dentro da Serie A do Campeonato Brasileiro. Mas foi também um momento em que o Voivoda fez alguns ajustes no time titular. A gente tem visto que alguns jogadores que antes brilhavam muito, eram jogadores muito efetivos, como o próprio Lucero, centroavante, o Pochettino, também meio campista. Foram jogadores que, em determinado momento da temporada, brilharam muito, caíram um pouco de rendimento. E aí, o Voivoda, tendo em vista essa realidade, não ousou, não poupou esforços em fazer alterações no time do Fortaleza. Fez algumas mudanças, principalmente ali no setor de meio de campo. Colocou caras novas, como o próprio Rosseto, que eu citei. O Hércules também foi um jogador que cresceu muito. E aí, com essas mudanças, o Fortaleza voltou a crescer. E a gente tem visto nessas últimas rodadas um Fortaleza que consegue se concentrar apenas na Série A, já que não tem mais nenhuma outra competição, e por isso se concentra. Mas, de fato, eu acho que esse peso de estar ali na liderança, de estar na primeira colocação, colocou uma pressão maior no Fortaleza. Correndo por fora, talvez ele se sinta mais à vontade. E como você citou, até mesmo jogando fora de casa, o Fortaleza, muitas vezes, se mostra confortável em jogos em que talvez ele é um pouco mais atacado, precisa jogar um pouco mais retraído, mas aposta no contra-ataque, quem sabe, na velocidade dos seus pontas. Enfim, Moisés, Iago Pikachu, o próprio Marinho cresceu de rendimento. Então, acho que hoje é um Fortaleza mais maduro e que tem tudo para, quem sabe, conseguir um resultado favorável lá no Maracanã. E olha que interessante, a melhor campanha do Campeonato Brasileiro do Fortaleza foi em 2021, que o time fica em quarto lugar, disputa Libertadores, e depois, no ano seguinte, até por ter concentrado a atenção na Libertadores, tem um brasileiro super difícil, mas termina em oitavo ainda. tem um retorno que é uma arrancada do Fortaleza, mas por que eu puxei 2021? Em 2021, o Fortaleza termina com 58 pontos. Ele tem ainda cinco jogos e ele já tem 63. Então, você já vê que já é muito superior. E naquela campanha, foram 14 derrotas. Sabe quantos jogos o Fortaleza perdeu até agora? Seis. Seis. Você vê a diferença, né? Daquele campeonato que é a melhor colocação do Fortaleza e esse campeonato que o Fortaleza faz esse ano. Está ali brigando, só que com uma campanha muito mais sólida, muito difícil de ganhar do Fortaleza. Muito difícil mesmo. Porque ano atrás de ano eu fico pensando agora chegou no teatro. Agora, que pena. Especialmente quando perdeu o final da Sul-Americana um ano atrás. Que pena. É volta. É sensacional. É uma das melhores histórias nos últimos anos de oeste futebol brasileiro. Não, porque a gente teve times que fizeram boas campanhas e tal, mas ficaram naquele ano específico. Como você falou, o Fortaleza não ficou só na grande campanha de 2021. Ele teve um problemaço mesmo, talvez até por causa da Libertadores, por já achar que aquele campeonato, lembra, a gente chegou a falar que no Redação e outros programas pode ter que ver que o Fortaleza vai cair. Vai cair, sim. Porque estava muito embaixo, muito embaixo e manteve, manteve o Ivoada, manteve a lógica do clube, do time e tal. Então, assim, está se construindo uma base. O Fortaleza hoje, já há algum tempo, assim, os 12, que o Jim falou, ninguém vai para Fortaleza, jogar contra o Fortaleza, assim, opa, maravilha, três pontos. Não, pelo contrário, pelo contrário. Todo mundo sabe que é dificílimo ganhar do Fortaleza em Fortaleza. você falou em manteve Voivoda, mas tem outro lado. Voivoda resolveu ficar. Também. Cheio de opções. O nome dele apareceu várias vezes em vários outros times. Então, isso mostra como ele está comprando o projeto de clube e como as coisas estão dando certo lá, não por acaso. É verdade, é verdade. e até a questão de ficar, né, Daniel, assim, do Voivoda ficar, eu acho que ajuda o próprio espírito do clube e do time, né? Olha só, eu estou acreditando em vocês, vocês me dão o prestígio que eu preciso. Eu não preciso ir para um clube de Rio, São Paulo, Minas, Porto Alegre para ser reconhecido. Eu sou reconhecido aqui, eu tenho vitórias aqui, então isso dá para o jogador, até para o jogador que é chamado, contratado pelo futebol, assim, eu vou para lá. Eu vou para lá, pô. Esse time é bom, esse clube é bom, eu quero ficar lá, eu quero fazer história, né? Então, eu acho que que isso não seja um sonho de verão, que se continue realmente, que já tenha sido, aí você pode falar, melhor, e até acho que isso eu acho muito bacana, essa solidificação do Fortaleza na Série A e na parte de cima da Série A provocou uma reação muito interessante do Bozão, porque está desesperado querendo chegar para a festa também, está vendo o co-irmão ali só nas manchetes do Brasil todo e o Ceará tem muita chance, a gente vai falar disso mais tarde. A gente vai falar assim, mas o Fortaleza faz mais uma vez uma competição muito sólida no Campeonato Brasileiro, até muito melhor do que o ano passado, acho que o ano passado terminou em 14º, ano passado, justamente por causa da Sul-Americana. Isso. Aí você acaba deixando a competição, mas não correu o risco que correu em 2022, foi outra situação completa no ano anterior que foi aquela arrancada e o time acaba ficando em oitavo lugar.